O vídeo de hoje vai ser um vídeo totalmente diferente de tudo que você já assistiu aqui no canal. Vou reagir a um dos vídeos mais polêmicos que o meu sócio, Felipe Almeida, sócio aqui do Clube do Valor, já gravou pro YouTube. E eu decidi fazer isso porque o relato do Felipe, o que ele nos conta, não é relevante só pra quem já trabalha no mercado financeiro, mas é muito relevante também pra quem acessa o mercado financeiro pra investir melhor o seu dinheiro, pra tomar decisões pra preservar e multiplicar o seu patrimônio. Então se esse é o teu caso, presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. E já deixa o dedo no like, enquanto eu vou dar um play aqui no vídeo do Filipão e fazer meus comentários. Nesse vídeo eu vou revelar pela primeira vez publicamente por que eu saí da assessoria de investimentos da XP. E sendo bem transparente com vocês, eu relutei muito em fazer esse conteúdo, uma vez que existem informações sensíveis que a gente vai falar aqui hoje. Relutou bastante, relutou bastante. O pessoal aqui de marketing comentou que deu a ideia e ficou meses ali com o Filipão cozinhando essa ideia. E já separando o joio do trigo, tá? Isso aqui dá pra ser um vídeo sobre a XP, a XP inclusive é o nosso fornecedor. Tá? Muitos clientes de Wealth usam a XP pra receber nossas recomendações personalizadas de investimento. É um vídeo sobre a questão dos assessores, pelo que eu entendi. E eu tô assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez assim como vocês. Vamos lá. Esse vídeo não é sobre investimentos, não existe em máquina de dividendos, não tem earning yield pra falar aqui pra vocês, ações baratas, dividendos. Na verdade, te conta uma história pessoal. E como a gente vai falar de percepções minhas aqui, isso envolve tudo um pouco da minha história. Eu sou formado em engenharia civil. Nessa foto aí eu te mostro na minha turma de formatura. Estudei lá na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. No campo situado na cidade em que eu nasci, cresci, me criei. Chamada Caruaru, interior do Pernambuco. Cara, o Filipão quando chegou aqui, tem uma história boa. Isso aqui ninguém conta, tá? Ele trouxe uma cachaça de Caruaru. Pô, um presente aí. Tô me recebendo no Clube do Valor, tá me recebendo em Porto Alegre. Eu sei, poxa, que legal essa cachaça aqui. Guardei bem lá em casa. Eu morava numa casa que era um duplex, né? 70 metros quadrados. Então era uma casa meio que sem porta, né? Andar de cima era sala e cozinha. Andar de baixo era um quarto. E aí eu deixei essa cachaça ali atrás da cortina. E um dia eu fui abrir a cortina, derrubei ela, quebrei ela. E eu acabei nunca tomando. E eu demorei uns dois anos pra contar essa história pro Felipe. E eu não encontrei essa cachaça na internet. Então, Filipão, desculpa por isso. E uma parte dessa faculdade de engenharia eu estudei na Universidade de Chicago. A UIC, University of... Ó, tô indo pra Chicago mês que vem, hein? Passa lá. Vê se lembram de ti. Fili, nós é Chicago. Aqui tem uma foto minha ali também. Num sábado à tarde, de short e sandália, mas eu tava hospedado na universidade. Foram um ano e meio que eu passei entre alguns períodos da faculdade e desenvolvimento de pesquisa científica. E naquele momento, que eu já tava mais próximo do final do curso, dos cinco anos ali da engenharia, eu já tinha uma incomodação muito grande que não saía da minha cabeça. Eu não aguentava ficar dentro de uma obra. E isso, pra mim, já era uma primeira obra. Imagina, pra quem contrata já é bem complicado. Mas não quero que trabalhe nisso. Quer dizer, ele acaba uma obra e vai pra outra. Deve ser... Isso de que eu não gostava daquilo que eu tava prestes a começar a fazer. Imagina um médico que não gosta de tratar pessoas. Era tipo isso. E foi justamente com essa lá incomodação que ainda em Chicago, entre os anos de 2015 a 2016, eu comecei a fazer um monte de disciplinas de mercado financeiro, de economia, de empreendedorismo. E o resultado foi que eu me apaixonei completamente. E principalmente falando que a Universidade de Chicago é uma das referências mundiais em termos de ensino de economia. Então eu tive o prazer de estudar com colegas de classe e professores muito bem qualificados. E aí no final... Os caras chamam dos Chicago Boys, né? Os pensadores econômicos aí da linha de economia de Chicago. Retornei pro Brasil e eu comecei a estudar investimentos em mercado financeiro que nem um louco a partir dali. Até que, dá um pulo, depois de trabalhar alguns anos em obra com engenharia diretamente, no final de 2018 eu entrei pra um escritório credenciado a XP Investimentos. E foi lá que eu tive oportunidades incríveis. Conheci pessoas fantásticas profissionalmente, pessoalmente falando. Muitos delas são meus amigos até hoje e eu afirmo com experiência própria. A maioria é muito ética no trabalho. E pra quem não sabe, a principal função de um assessor de investimentos é apresentar os produtos financeiros pros clientes e realizar operações dos investidores pra facilitar a vida deles. Só que na prática, o que acaba acontecendo é que os assessores de investimentos acabam guiando os investimentos e a carteira dos investidores. É assim, né? O que a gente tinha no passado? No passado a gente tinha o gerente bancário, que era a grande referência, né? Pro investidor brasileiro na hora de ajudar esse cara a tomar decisões de investimentos. As pessoas começaram a perceber que o gerente bancário era um cara muito conflitado porque ele oferecia só produtos do seu próprio banco, naquela arquitetura fechada. E muitas vezes produtos ruins, tá? Até hoje, infelizmente a gente vê isso, né? Título de capitalização, consórcio, às vezes uns planos de previdência com taxas altíssimas. E os assessores de investimentos, né? E a XP puxando esse mercado, eles conseguiram abrir uma nova possibilidade, um novo patamar com um hall de produtos muito maiores, né? Opções melhores pros investidores. E acabaram tomando, né? E vem tomando até hoje, parte do mercado que era antigamente de gerentes bancários. Esse é um bem que eles fazem pro mercado, sendo muito franco aqui. Sempre muito transparente aqui, tá? Tem algumas críticas, sim, às regras de assessoria, não aos assessores. Mas a verdade seja dita, é uma evolução em relação ao gerente bancário. E é a porta de entrada pra muitos profissionais, como foi aí pro Filipão, né? Que decidiu mudar de carreira. Aqui no clube, a gente tem consultores de investimentos que também mudaram de carreira, né? Que eram engenheiros ou advogados anteriormente. Mas vamos seguir aqui o vídeo dele. Natural que ali você atenda clientes já com patrimônio mais alto. Na época em que eu já tava lá há alguns anos, eu atendia clientes acima de 500 mil. E foi justamente por saber da seriedade desse trabalho que eu comecei a me aprofundar ainda mais no mercado de investimentos e ler livros que são essenciais pro investidor. Pra citar alguns aqui, ó. O investidor inteligente, Benjamin Graham. Ó, quem vê? Tá aqui, ó. Investidor inteligente. Benjamin Graham é o pai, né? Da análise de ações. É mentor, professor aí do Warren Buffett. Mas verdade seja dita, o livrinho difícil de ler. Livrinho difícil de entender. É claro, foi escrito nos anos 20, nos anos 30. A tradução não é muito boa, mas os comentários dos Jason Zweig são muito bons. Mas é um livro difícil, tá? Tem conceitos muito bons. Mr. Market. Margem de segurança. Margança. Ações baratas. Mas é difícil, bem difícil. O William Graham foi logo nos primeiros meses que eu entrei na assessoria. Depois, o famoso Pioneering Portfolio Management, do David Swenson, que fala muito. Esse cara é brilhante, né? Infelizmente, ele faleceu muito jovem, né? Acho que com cerca de 70 anos. Foi um dos primeiros caras a falar muito fortemente da teoria de alocação de ativos, né? Que é a base do que a gente faz aqui, né? Com os nossos clientes de well. De macro alocação de carteira, hoje em dia eu falo muito contigo disso aqui no canal. Livros mais avulsos, que trazem mentalidade de grandes investidores, como o jeito Warren Buffett e o jeito Peter Lynch de investir. Livros que... Esse ano eu não li, não. Se alguém leu, comenta aqui me contando. ...muito a minha visão do mercado. Isso pra citar alguns dos livros. E o ponto-chave desse momento era que, quanto mais eu estudava mercado financeiro, mais eu percebia que a maioria das carteiras dos investidores minhas e dos meus colegas, elas não faziam sentido. Coisas, inclusive, que eu não queria pra minha carteira pessoal, estavam sendo feitas com os clientes. E foi isso aqui que me incomodou profundamente. Eu comecei a questionar, por que que toda carteira de clientes tem que ter de 5% a 10% em COIS? Ou, por que que a gente tem que sempre ligar pros clientes com a grande oportunidade do novo produto que tá sendo vendido naquele mês? Ou, mais do que isso. Por que que a gente precisaria vender aquelas carteiras automáticas, automatizadas, que fazem as operações de compra e de venda todos os meses dos clientes, cobrando uma corretagem muito mais alta? Aqui tem, pra mim, tá duas lições muito claras, tá? Uma coisa que leva pra minha vida até hoje. Se alguém tá me vendendo algo, acho que o maior sinal de que aquilo é bom e vai fazer bem pra mim, é o fato do vendedor consumir aquele mesmo produto que ele tá me vendendo. E nos investimentos isso fica muito claro. É pra que colocar na carteira de alguém um produto que você não teria na tua? É uma coisa que você deve perguntar, seja lá quem te ajuda a tomar lições de investimentos, seja um assessor, seja um consultor, seja um gerente bancário. Porque, pra mim, a maior paz que eu tenho, assim, como empreendedor é vender só aquilo que eu compraria ou que eu compro de fato. Tudo isso vai contra a filosofia de investimento de longo prazo, que eu tava entendendo como era que funcionava. E aí, beleza, percebi isso, eu precisei fazer já algumas alterações ali dentro pra continuar me mantendo fiel aos meus próprios princípios. Foi naquele momento, isso já era 2021, mais ou menos, que eu passei a dar mais foco pra empresas, pessoas jurídicas. Prospectando empresas, dando atenção a clientes, empresas. E as necessidades das pessoas jurídicas, elas são diferentes. Normalmente é gestão de fluxo de caixa, com muito menos risco. É operação de crédito, operação de câmbio, todo esse contexto ali. Nesse momento, também conheci vários empresários, fiz operações muito grandes junto com empresas. Só que o meu propósito de verdade era ajudar pessoas físicas a investirem melhor. Segue sendo. E o grande dilema que eu comecei a viver era que, se eu tentasse fazer isso através da assessoria de investimentos, eu tinha dois caminhos muito claros, que é o caminho que a grande maioria dos assessores de investimentos tem. Caminho número 1, você faz tudo o que é certo, o que a literatura manda, como é que tem que ser feito o mercado dos investimentos, e não ganha dinheiro na proação. E esse... Um detalhe, acho que aqui o cara não ganha dinheiro muito no curto prazo, porque se ele faz, tudo deve ser certo. E é um parêntese, o assessor de investimentos é o cara que é comissionado por produtos. Então, se ele faz o que acaba sendo mais certo, quer fazer uma alocação com uma parte da carteira de renda fixa em títulos do Tesouro Direto, uma parte da carteira de renda fixa em títulos privados, mas com a maior tática que esse cara conseguir entregar para o cliente, uma parte em renda variável, seja em ações individuais, fundos imobiliários ou ETFs, que não geram tanta comissão assim, esse cara, de fato, não vai ganhar muito dinheiro no curto prazo, claro, vai fazer um trabalho muito bom e vai manter bastante seus clientes, então, talvez, no longo prazo, uma carteira muito grande, se o assessor seja bem remunerado. Porque, assim, agora há pouco, o Felipe comentou, né, sobre o incentivo que ele tinha em colocar 5%, 10% da carteira dos clientes em COIs ou em ativos ruins e o fato é que aqui no clube a gente faz sessões de construir investimentos gratuitas toda hora e eu posso te atestar que, assim, a maioria das carteiras que a gente recebe que são atendidas por assessores tem COIs, por exemplo. Eu vou pedir para o que você colocar aqui na tela um exemplo, uma carteira aí que certamente tinha algo entre 10% e 15% em COIs, só para ilustrar o fato de que, muitas vezes, quando o cara é comissionado e ele quer ser melhor remunerado no curto prazo, ele vai ter um incentivo a colocar um produto pior, como um COI, que gera uma comissão muito maior, que pode chegar até 4% para que ele gere uma receita maior. O problema é que isso aqui sai da conta do investidor e quanto maior o custo embutido dentro de um produto, pior tende a ser esse produto não à toa, 90% dos COIs não vencem o CD. A gente já percebeu todos esses casos, inclusive o caso que eu te mostrei aqui em sessões de consultoria de investimentos gratuitos. Você pode fazer agora, você pode solicitar a sua aqui, apertando o primeiro link na descrição. Se for do seu interesse, aperta ali, preenche o formulário que a gente vai te contatar. Tenho certeza que vai agregar muito valor para ti, como agregou para esse cara aqui, que falou que a consultoria é 100% diferente de tudo que ele viu no mercado. E que fique claro, é uma consultoria gratuita, que funciona como uma amostra grátis do nosso serviço, que não é gratuito. Ao final dela, depois de mostrar um plano de investimento, identificar que a gente consegue te ajudar, a gente vai fazer uma proposta comercial. Beleza? Primeiro link aqui na descrição. Mas vamos voltar aí ao relato do Filipão. Esse caminho é muito insustentável, uma vez que você até pode seguir as filosofias de investimentos, mas se você não for bem remunerado, vai chegar um ano, dois, três anos, que simplesmente você não vai conseguir mais. Ou existe o caminho número dois. Você abre mão de alguns dos seus princípios, não se importa em vender produtos ruins para os seus clientes, investidores ali, e você tem a possibilidade de fazer muito dinheiro. Algumas pessoas escolhem ir para esse caminho aqui. O difícil é lidar com a sua própria consciência, com os problemas que acontecem com os investidores depois. Ah, Felipe, existe... Eu até iria além, tá? Tem muita gente que vai para o caminho dois, e eu conheci vários aqui, inclusive em Porto Alegre, pessoas jovens começaram a trabalhar no mercado financeiro e seguindo o caminho dois, até por ingenuidade. Eles generalmente achavam que COIS eram produtos bons, achavam que era normal um produto no mercado financeiro, você ter taxas tão altas para gerar comissões tão grandes, que poderia ser bom para o cliente. E muitas vezes, essa seria a porta de entrada no mercado financeiro. Então, a primeira experiência de algumas pessoas ali que são jovens e acabam, por ingenuidade mesmo, colocando produtos ruins na carteira dos seus clientes, muito bem remunerados, achando que estão fazendo bem. O problema aqui não é... Os assessores em si têm muitos assessores muito bons, mas as regras do jogo que criam esse conflito de interesse. E ainda colocaria um terceiro caminho, tá? Novo, mas que infelizmente quase ninguém segue. É meio que uma minoria enorme nesse mercado, coisa que acho que não chega a 5%, é o caminho de cobrar um FIFIX. Isso antes de fazer a alocação do cliente, tá? Não dá para ser aquela malandragem de colocar um monte de COIS, CRI, CRA, produto ruim, e depois ainda cobrar um FIFIX em cima da carteira. Mas é uma possibilidade que hoje existe, tá? Na posição de assessoria. Sendo muito franco, eu acho bem melhor esse cara que quer cobrar FIFIX virar consultor de investimentos. Sou enviesado para falar com absoluta certeza, mas a gente montou uma consultoria justamente por conta das minhas críticas, dessas regras da assessoria. O ponto é que o FIFIX alinha muito mais os interesses. Embora a senhora continue sendo remunerado pela corretora, continue sendo representante da corretora e do cliente, os interesses são, sim, bem mais alinhados nesse terceiro caminho. Mas vamos lá, Filipão. Existe um meio termo entre esses dois? Claro que existe. Só que aqui a gente entra no grande problema que foi o meu grande incômodo para sair da assessoria. O conflito de interesses. Porque pensa comigo, se para você ganhar mais dinheiro você precisa vender o produto A ou o produto B, cara, sinceramente, é só dar um aperto na tua vida financeira, você querer subir de patamar na tua vida ou ter algum problema que você precisa de mais dinheiro mesmo, você vai olhar para aquilo ali, cadê os clientes, cadê os produtos que ganham mais? Eu vou vender esse mês porque eu preciso ganhar mais. É assim que o conflito de interesse, infelizmente, faz na nossa mente. Ele te empurra, te empurra até você precisar vender alguma coisa e você não concorda. E foi por isso que eu saí. Eu não queria viver em conflito de interesses em um sistema, em um mercado que é totalmente comissionado. Eu nem sabia dessa palavra, comissionado, naquela época. Foi só depois que eu saí, em 2022, que eu descobri que em países mais desenvolvidos em termos de mercado financeiro, o sistema comissionado, ele é inclusive proibido ou muito bem regulado. Presta atenção aqui. Aí já reflete. Você usaria um remédio que é proibido em seis ou sete países? Você dirigiria um carro que é proibido de rodar nas ruas do Reino Unido, da Alemanha e da Índia? Você daria no avião de uma empresa aérea que, cara, não pode trafegar na Itália, nem na Índia, nem na Austrália? Ou é muito, 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 muito regulamentada pra isso? Pra expor os riscos pros seus passageiros? Enfim, né? Coisas pra pensar. Falando de Itália, Holanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Índia, em 2022, eu saí completamente de um escritório credencial da XP e, logo em seguida, encontrei a oportunidade do Clube do Valor. O que sempre... Ele me trouxe a cachaça que eu quebrei. ...e foi uma proposta mais alinhada com o cliente. Desde o nascimento do clube, há mais de oito anos, a gente já nasceu com o modelo fee-based, que é o oposto do comissionamento. Aqui, ao invés de o cliente pagar uma remuneração maior ou menor por causa de um produto, ele paga uma taxa fixa, independente do que é oferecido pra ele. E é justamente por isso que a obrigação do consultor de investimento é manter um bom relacionamento de confiança pro médio e longo prazo com aquele investidor. Porque, afinal de contas, se ele perceber em algum momento que tem alguma coisa que não faz sentido, ele simplesmente vai rescindir um contrato. Não tem multa nenhuma pra isso. E nessa... Aqui tem dois pontos, tá? O primeiro, que nesse tipo de relacionamento, o foco é o serviço e não a venda. O cara que é remunerado por um fee, independentemente de quais ativos ele indica, de como o cara investe, o incentivo dele não vai ser pra vender mais produtos, vender novos produtos, e sim pra atender muito bem o cliente pra manter ele pro longo prazo, porque quanto mais tempo esse cara manter o seu cliente, mais ele vai ser remunerado. E o segundo ponto, tá? É que existem estudos como esse aqui, feito pela Vanguard, que contam que o fee-based é capaz de agregar um potencial em até 3% do retorno real de carteiras de investimento. Que é aquele retorno acima da inflação. E o mercado já tem notado isso, já que a profissão de consultor, que é o cara não comissionado, né, que trabalha com uma taxa fixa, foi a que mais cresceu de 2022 pra 2023, o crescimento de 24%, como fez o próprio Filipão aí, que tá nos contando a história dele. Nessa hora que a gente apresenta essa diferença, tem muita gente que fala, ah, Filipe, mas na assessoria de investimentos hoje, já existe a possibilidade de serviços fee-based também. Só que... Eu fui um desses. Acabei de falar aqui. Ninguém faz esse modelo fee-based. E o porquê disso? Porque isso necessitaria uma grande mudança de estrutura e de mentalidade. Os assessores precisariam tirar o foco de, olha só qual é a próxima oportunidade que você pode colocar na sua carteira nesse mês. E focar de verdade no relacionamento com investidores de longo prazo. Pra você ter uma ideia, na prática, da diferença entre esses dois modelos, aqui no Clube do Valor a gente também tem metas. Afinal de contas, a gente tem um time inteiro comercial. São mais de 130 pessoas trabalhando no clube hoje. 140, 145 hoje. Mas ao invés de meta de venda de quantidade de produtos por mês, a gente tem meta de captação. Afinal de contas, nenhuma empresa vive sem colocar novos clientes pra dentro. E a gente tem meta de quantidade de reuniões de cada consultor com os clientes. Então perceba que são metas realmente mais alinhadas com o que o cliente quer. O rela... A gente chama aqui de cobertura da base, né? Pra gente, a base tem que estar coberta todos os meses. Todo cliente tem que ter tido uma reunião conosco todos os meses. Ramiro, qual o tema dessa reunião? Olha, depende aí do ciclo de vida e do estágio de cada cliente. Às vezes é planejamento sucessório. Às vezes é pra atualizar o plano pra liberdade financeira. Às vezes é pro rebalanceamento. Porque ainda é comissionado em nada, tá em nenhuma venda, nenhuma compra. Às vezes é pra tirar dúvidas sobre o mercado. Enfim, o ponto é que a gente entende que a gente tá sendo remunerado por um serviço. E a gente tem que estar prestando esse serviço todos os meses. Tem que estar próximo aos nossos clientes todos os meses. Até por isso, tá? Nenhum consultor aqui atende mais de 100 clientes, nem a pau. A maioria colocaria que a média atende entre 60 e 70 clientes. Acho que é isso que forma uma relação ganha-ganha. É uma relação em que a gente tá sendo remunerado pra prestar um serviço. E o cliente tá satisfeito porque tem alguém próximo a ele ajudando a tomar as melhores decisões. E liberando dele o tempo que antes ele tinha que se dedicar tanto aos investimentos. É que ele possa focar no trabalho, em aumentar a renda, em aumentar os aportes. Em estar próximo com a família, em planejar viagens, em praticar esportes e por aí vai. Relacionamento é o foco. E eu acredito tanto nisso tudo hoje que eu fiz o vídeo inteiro pra te contar a minha história e como eu cheguei nessa conclusão. E é por isso que eu sempre falo das vagas que a gente abre semanalmente da consultoria gratuita que a gente tem aqui no clube. Ó, esse é o nosso funil, tá? A gente tenta agregar muito valor nessa consultoria gratuita. Ela é gratuita mesmo. A gente mostra como é que você tá investindo, o que dá pra melhorar, o que tá bom. A gente mostra um plano de investimentos com a nossa estratégia. Entrega tudo isso. E ao final, se você quiser implementar conosco, aí sim, você pode ensinar o contrato. Mas eu acredito de forma muito séria que a principal missão de uma pessoa é continuar evoluindo na vida. É por isso que de forma bem transparente eu trouxe o que me levou a fazer essas mudanças. E eu me esforço todos os dias pra trazer a maior quantidade de informação possível de forma clara aqui pra vocês, no YouTube, lá no Instagram, com todos os nossos conteúdos do Clube do Valor. Tudo baseado em estratégia e com racionalidade. Não adianta só a gente criar narrativas, a gente precisa pensar o que a gente tá fazendo. Seguiremos assim por muitos anos, se Deus permitir. Te agradeço a você que me ouviu até aqui. Te espero no próximo vídeo. Boa, Anas, muito bom, Filipão. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Aqui vai ter o link pra assistente de consultoria gratuita. E aqui eu vou deixar o link pra um vídeo secreto, tá? Que é um vídeo não listado. Que só quem tá investindo agora pode ter acesso. Que a gente revela um pouco mais a nossa estratégia de investimentos. Como é que a gente investe para o longo prazo. Um grande abraço e até mais.